E esse não é o corpo daqui Por isso, queridos irmãos, nós precisamos sempre fazer a reparação Porque esse tipo de situação está acontecendo cada vez mais nas nossas igrejas Nós precisamos ter zelo sim por Jesus Eucarístico Isso aconteceu na missa de sétimo dia do arcebispo emérito Dom Geraldo Magela Guinelo Foi em Salvador Então, nesse momento, o homem, vocês veem aí no vídeo Ele pega Eucaristia e faz questão de levantar E dizer que ali não estava o corpo de Cristo Mais um ato de intolerância religiosa E que nós, católicos, temos que defender sim A nossa fé, aquilo que é sagrado para nós Agora, observem esta outra situação Esse fato aconteceu na Santa Missa de Ezequias Do cardeal Geraldo Magela Guinelo E essa pessoa aí que recebeu Eucaristia e saiu com ela na mão Segundo alguns noticiários, estão dizendo que é um sheik Ele pega a hóstia e sai com ela na mão Gente, a igreja tem que ter zelo sim Pela Eucaristia Nós não podemos deixar que isso vire uma rotina Que isso se torne comum Jesus está presente na Eucaristia Eucaristia não é brincadeira É por isso que existe a Santa Confissão Nós temos que estar preparados, com o coração limpo Conscientes daquilo que nós estamos recebendo Por isso, na palavra de Deus Em 1 Coríntios, no capítulo 11 No versículo de 27 a 30 Portanto, todo aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpável do corpo e do sangue do Senhor Que cada um se examine a si mesmo E assim coma desse pão e beba desse cálice Aquele que o come e o bebe Sem distinguir o corpo do Senhor Come e bebe a sua própria condenação Essa é a razão Porque entre vós Há muitos adoentados E fracos E muitos mortos E nós, como católicos Defensores da Eucaristia Amantes da Eucaristia Adoradores da Eucaristia Não podemos apenas Deixar aqui nos comentários A nossa indignação Isso não vai resolver Nós temos que fazer a reparação E temos que fazer Esse vídeo chegar A mais autoridades da igreja Para que seja tomada uma atitude E eu estive em uma cidade E participei de uma missa Na qual eu achei muito bonito O zelo que esse sacerdote Tem nesta igreja Ao lado de cada ministro Tem uma pessoa Essa pessoa Ela fica encarregada De vigiar ali Se alguém recebe Jesus na mão E sai com a Eucaristia Porque às vezes O ministro vê a cena Mas ele não pode Largar a âmbula ali Pode cair as hostas no chão A pessoa pode ficar agressiva Então Ao lado de cada ministro Tem uma pessoa Para vigiar Se as pessoas estão Realmente comungando A Eucaristia E não estão saindo Com ela na mão Eu acho que isso Seria uma boa ideia Para que as paróquias Possa fazer com que isso aconteça Porque às vezes Fica difícil Até para o ministro Poder fazer isso Então Vamos compartilhar esse vídeo Para que chegue As autoridades da igreja E que algo possa ser feito É isso que nós devemos fazer Não só deixar aqui nos comentários A nossa indignação Então eu peço a você Que compartilhe Veja também os outros vídeos Aqui do canal E eu deixo para vocês aqui Meus queridos irmãos Algo maravilhoso Um curso sobre Nossa Senhora Mariologia Você terá acesso A 43 vídeos O link está aqui Na descrição Dos comentários Assim que você adquirir Você terá acesso A esse curso E sendo 11 Desses vídeos Sobre as diversas Aparições de Nossa Senhora No mundo Em Fátima Lourdes Medigore Em La Salete E outras mais Assim que você adquirir Você receberá o e-mail Com o link E aí você terá Acesso a esse curso E adquira também O e-book em PDF Com 300 desenhos E atividades bíblicas Para as crianças Com várias figuras Para elas colorir E também Atividades bíblicas Meus queridos irmãos Vamos catequizar Nossas crianças Você receberá também No seu e-mail E depois é só baixar E imprimir Que Deus abençoe A todos vocês